Atenção, Polícia Militar Sergipano, hein? Governador do Estado Garrete. Pagamento antecipado da GRAE. Segundo o governador, para os militares que vão atuar nas eleições, o dinheiro será depositado na conta dos militares até amanhã à noite, amanhã sexta-feira. 6h35 agora, Marcos Couto. Você está onde agora? 6h35, Marcos. 6h35, Marcos. 6h35, Gilmar. Falando ao vivo aqui do Cefap, que é o centro de formação de praças da Polícia Militar, aqui no bairro América, zona oeste de Aracaju. Aqui com a capitã Evangelina, momento de festa para a Polícia Militar que teremos na noite de hoje. Boa noite para a senhora. Boa noite a todos, querido Gilmar. Hoje é um momento, como você falou, de festa, onde estaremos realizando uma média de 400 promoções entre oficiais e praças, desde soldado a cabo até o último posto de coronel. Estaremos realizando também outorgas de medalhas, a medalha do mérito. estaremos também assinando, o governador vai assinar hoje, dois projetos que são importantíssimos para a corporação, que é o PTS, que é a progressão por tempo de serviço, e o subsídio, que é um anseio já de muito tempo da nossa corporação. Muito obrigado, capitã Evangelina. Daqui a pouco ela faz parte das relações públicas da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Até o momento, o comandante-geral, o coronel Marconi Cabral, o governador Jacques Barreto e o secretário de Segurança Pública não se fazem presente aqui no Cefap. A qualquer momento retornaremos, trazendo informações aqui do Cefap sobre esta promoção de militares e as boas novas para a classe dos policiais militares do Estado de Sergipe. Daqui a pouco a gente retorna, Gilmar. Obrigado, Barcos. Obrigado, Barcos.